Oi clã, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje vamos estar fazendo aqui mais um react no canal Eu sou o Nata e pros mais chegados é Latrell E hoje vamos estar reagindo ao verdadeiro rap do Free Fire Meu Free Fire que foi um jogo muito jogável lá no começo Mas tem muita gente que ainda joga, né, porque gastou dinheiro Então claramente tem que ficar jogando, né Mas foi um jogo que tipo explodiu demais, muita gente jogou Mas ainda pra quando começou a vir muita coisa ruim, né Tipo, proteção de gelo, coloca skin na arma, ela dá mais dano Cara, isso aí, e tem tipo muitos hacks também tem no jogo Porque os caras não sabem aproveitar o jogo, tá ligado Ele tem que botar hack pra poder matar mais as pessoas, tá ligado E é muito ruim isso E também É... putz O que eu ia falar agora? Galera, cabe me esquecer, né Uh, meu Deus Mas eu jogava muito, sabe Eu jogava muito Free Fire Só que Depois que aconteceu tudo isso Muitos hacks, muitas bosta aí e tal Eu parei de jogar, sabe Até tentei voltar a jogar Mas, cara, não tem como Tipo, eu não sei porquê Alguém me explica aí porquê tem colete 4 Se aquela arma lá, velho A MP40, acho que alguma coisa assim Caraca, dá tiro rápido assim Quando chega perto do cara, meu O cara mata o cara muito rápido, velho Eu nem sei pra que existe colete 4 Se, tipo, tem 200 de HP E ainda a vida vai muito rápido, meu Some rápido demais Então, pra que um colete 4 Com capa de 4 Se o cara morre muito rápido, hein Me digam isso, cara Sinceramente, o Free Fire tá ficando um cu, né, meu Porque, cara, devolvo faz colete 6 Não vai adiantar, né, meu Então, pelo amor de Deus Pra que botar um colete 4 Se não adianta bosta nenhuma, tá ligado Por isso que muita gente prefere Battleground E Battleground, sim É um jogo jogável, tá ligado E, tipo, o colete é resistente Sim, não é Tipo, o cara faz um colete 6 Lá no Battleground E... E vai morrer rápido Não Lá tem um colete 3, tal E demora pra morrer Vai gastando um colete, tal E é certinho Não crê o Free Fire, tá ligado Que tem um colete 10 mil lá E a vida come rapidinho Não adianta, velho Não adianta, cara Isso aí é sacanagem, tá Vamos mais Vamos ver aqui Dois Raps Do... 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 Do TK Raps E o do TK Raps A participação é do TK Raps E depois do TK Raps É a participação do TK Raps Acho que é o mesmo Raps Só que, né Deve ter... Eu acho que é Não sei se é o mesmo Raps Vamos descobrir agora Então deixa o likezão Desculpa por falar Muito aí no começo Mas só queria mostrar pra vocês Deve... Falando a minha opinião O que eu tô achando do Free Fire agora Tá bom? Gostava Não gosto mais E é isso Quem joga aí Parabéns Continue jogando E é isso Se você gosta, tá bom É nóis Tamo junto Não vou reclamar E... É isso Vamos lá Ver esse rap aqui E vamos ver como é que tá Tá bom? Tá certinho Vai Assistam até o final Tem uma surpresa lá Vai, galera Assista até o final Tá bom? Se quer ver o que tem no final Liga na descrição Free Fire Cara Depois que veio tudo isso Vem, cara Me tira daqui Esse é meu lugar É o que eu conquistei E eu sempre ouvi Que devia desistir E olha pra mim agora Tão um pick, kick, hey Hoje eu sinto orgulho do que me tornei Só eu sei Quantas noites em claro passei Quanto treinei Enquanto os outros não Agora vejo o resultado Que me torna um campeão Formada trechada Brota arranjada Miracalibrada Fora de matra Diz que eu afiato e a mente focada Noites não quero ver você me enfeitar Trinei tanto que sou invencível Cabeixão quer que seja do meu nível Melhor do Free Fire O melhor do Free Fire Já trinei tanto quero ver parar De te ensinar de cadar eu cacá Pronto pra te assinar no estado do lugar A vitória tá onde eu vou estar Trinei tanto que sou invencível Cabeixão quer que seja do meu nível Melhor do Free Fire Melhor do Free Fire O melhor do Free Fire Pô eu sou o melhor do Free Fire Só com o meio do pessoal mesmo Eu sou a vitória Porra Pra me ajudar Mas não jogo mais Eu sou o melhor do Free Fire Eu sou o melhor do Free Fire Eu sei que não é tudo isso né Mas um pouco velho Eu confundo as duas horas Ai meu vale de dinheiro Nossa que eu nem vale de dinheiro Pô eu sou o melhor do Free Fire Caraca Meu Skin que dá dano Melhor do Free Fire Melhor do Free Fire Já trinei tanto quero ver parar De te ensinar de cadar eu cacá Pronto pra te assinar no estado do lugar A vitória tá onde eu vou estar Trinei tanto que sou invencível Fazer a chão quer que seja do meu nível Melhor do Free Fire Melhor do Free Fire Sempre me disseram que eu não deveria continuar Que eu deveria parar E seguir algo sério O que eles não entendem É que eu nunca levei isso na brincadeira Pra mim Isso é sério Isso é minha vida Isso É o meu sonho Eu vou treinar todos os dias Pra dar um passo em direção a ele Não sei o que me espera Mas eu só sei de uma coisa Eu só sei Que eu não vou desistir Pô galera Tava dando uma olhada aqui Pra ver o que que ia ter no Free Fire No Free Fire Pra ver o que que ia ter no final aqui Claramente Vai lá ver o que que ia ter no final aí do vídeo Tá bom Que você vai gostar Vai gostar Então Primeiro link Cara Eu gostei do Rap Tá bom O Rap tava bom Só que No Free Fire Tem muita coisa que tava ruim A skin Essa skin Que dão mais dano na arma É uma merda Cara Não sei como é que tem gente Que gosta disso Tá bom Mas olha Cara No Free Fire Tava muito bom no começo Agora ficou uma bosta Tô falando aqui Mas respeito a todo mundo Que joga ainda Tem canais Que estão Jogando Gravando E tão crescendo muito Então parabéns Estive muito feliz por isso Muito obrigado a todos Que assistiu A gente tem aqui E tipo Eu vou finalizar o vídeo aqui Eu ia fazer dois vídeos Tá bom Do TK Rap Eu ia fazer o do TK Rap Agora Só que Já ficou muito comprido E eu não quero vídeo Tão longo assim Tá bom Então é isso Muito obrigado a todos Que a gente tem aqui É nóis Valeu Primeiro link Na descrição É o vídeo original Veio que tá lá no final Que vocês vão gostar Fui Tchau